Olá viajantes, tudo bem? Então, eu selecionei nesse vídeo 10 lugares que eu considero imperdíveis para se conhecer quando se visita Nova Delhi, a capital da Índia, pela primeira vez. Então, ah, e antes de ir, olhe na internet os dias e horários de funcionamento que são bastante variáveis, pode mudar inclusive entre verão e inverno e também os valores atualizados, então. É isso, vem comigo? Human Stone Tcharam! Olha aqui onde eu estou, Human Stone, New Delhi, Índia, e é isso, então. Esse lugar é muito bonito, é a segunda vez que eu venho aqui. Vem comigo? Este monumento foi o primeiro jardim-túmulo no subcontinente indiano e uma das primeiras construções do período Mughal na Índia. O túmulo de Humayun foi uma iniciativa da viúva do imperador e sua construção iniciou em 1565, nove anos depois do falecimento dele e sua conclusão foi em 1572, ou seja, quase 100 anos antes do Taj Mahal. Nenhum outro sepulcro da Índia contém tantos túmulos de imperadores mongóis e seus familiares como o Human Stone. Índia Gate O Índia Gate é um memorial de guerra com os nomes dos 82 mil soldados indianos e também alguns britânicos que morreram em batalha no período de 1914 a 1921, durante a Primeira Guerra Mundial e também na Terceira Guerra Anglo-Afegã. Ele está localizado no Rajpat, ou Eixo Monumental, em Nova Delhi, ao lado do Parlamento Indiano e ele se parece muito com o Arco do Triunfo em Paris. Em torno do Índia Gate existe uma grande extensão de área gramada e ao entardecer na primavera-verão fica cheio de gente, principalmente anoitecer, como dá para ver aqui nas imagens. A entrada é gratuita. Conalto Place Conalto Place é um bairro central de Delhi que foi construído pelos britânicos que moravam na Índia entre 1929 e 1933. Este imenso mercado chama-se Inner Circle. Sua construção, em forma de ferradura, era para atrair a sorte tanto para compradores quanto para os vendedores. A Inner Circle é composta por blocos de A a F e possui muitas lojas famosas como Adidas, Nike, Fila, Lee, Lacoste e muitas outras, inclusive joalherias. Conalto Place é muito arborizada, possui ruas largas e uma praça enorme que ostenta soberana a bandeira da Índia. Agora vou mostrar que nessa praça tem uma bandeira gigante da Índia só que ela não está abrindo, não tem muito vento mas eu já vi ela aberta, é bem legal. A praça ainda tem aqui no Conalto Place. Gurudwara Bangla Sahib Este templo Sikh, o Gurudwara Bangla Sahib é um dos mais prominentes Gurudwara Sikhs da Índia conhecido por sua associação com o oitavo Sikh guru Guru Har Krishan Pra quem vai subir tem que tirar o sapato e lavar os pés aqui No local existe também uma enorme cozinha onde voluntários trabalham 24 horas e milhares de refeições são servidas diariamente e gratuitamente para todos os visitantes independente da religião, fé e etc. Assim como o Golden Temple o Bangla Sahib também possui uma piscina dentro do seu complexo chamada Sarovar e nesta piscina os Sikhs se purificam No local existe também um museu e uma livraria Gurudwara Bangla Sahib fica no coração de Nova Delhi no bairro Conalto Place e a entrada é gratuita Catedral do Sagrado Coração Olá, hoje eu estou aqui em frente a uma catedral católica aqui em Nova Delhi, na Índia então pra quem pensa que aqui só tem templos e mesquitas não, tem igrejas cristãs de várias linhas e tem também católica e essa aqui é a Catedral de Delhi que linda uma das mais antigas se não é a mais antiga aqui de Delhi Red Fort O Red Fort, ou Forte Vermelho é um monumento histórico localizado em Delhi e recebeu este nome devido ao arenito vermelho usado na sua construção pelos mugais O Forte Vermelho não possui apenas a beleza exterior do muro em seu interior tem muitas atrações interessantes como palácios, salões, museus e tem uma bela área verde também Este forte está localizado em Old Delhi a parte antiga da cidade e além de ponto turístico atualmente também é usado para cerimônias políticas e nacionais I don't wanna lose your love tonight Jama Majid essa é a Jama Majid a mais importante e maior mesquita da Índia só que na entrada da Jama Majid eu posso entrar só até aqui o lustro depois é só para quem vai fazer as orações porque é muçulmano então eu não posso mostrar lá dentro só até aqui já dá para almoçar e o pátio que é imenso cabe até 25 mil pessoas e a Jama Majid Lótus Tempo Estou estando muito forte, muito forte E estamos no jardim do Lótus Tempo Lótus é a flor símbolo de Delhi E aqui é um templo da religião Bahá'í O Lótus Tempo, ou Templo de Lótus Possui 27 pétalas revestidas de mármore puro Vindo da Grécia Que formam nove lados simétricos Ele foi construído em concreto armado Na forma de abóbadas e arcos E a estrutura se autossustenta sem vigas Pois descarrega seu peso em seus nove arcos E também possui nove piscinas A entrada para o Lótus Tempo é grátis Akshardan Temple O Templo de Akshardan é o maior templo hindu do mundo Ele foi planejado pelo Sadhu Shastri E foi construído com a ajuda de 3 mil voluntários e 7 mil artesãos O Templo de Akshardan foi inaugurado em novembro de 2005 A entrada é grátis, mas paga-se 80 rupias Para assistir ao show noturno das águas Importante, é proibido ingressar no interior do templo Com bolsa, celular ou câmeras Mas existem armários com chaves no pátio de entrada Kitu Minar Hoje eu estou aqui no Complexo Kitu Minar Em Nova Delhi, na Índia E o Kitu Minar é este minarete Esta torre de tijolos É a mais alta do mundo de tijolos Com 72 metros e meio de altura E ela possui mais de oito séculos Sua arquitetura é hindu-islâmica Tem um pouco de cada Nessa alternância de poder entre muçulmanos e hindus Cada um derrubava e fazia um pedaço Em 1993 Foi declarado patrimônio da Unesco A entrada para estrangeiros Custa 650 rupias Então é isso Se você gostou, deixe seu like Compartilhe o vídeo E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva Estou te esperando, viu Tchau Tchau